Bom dia, gente! Seis e meia da manhã. Consegui fazer meu projeto de acordar cedo. Vamos ver até quando vai durar isso, né? Porque eu sou um fogo de palha. São seis e meia da manhã. Tô com a minha mochila, ó, que dessa vez, acho que vai ser uma vez só que eu vou lá, né? Tô indo lá numa torre, chama-se Torre Centumela. É Centumelas, que chama. Diz que é um dos monumentos mais emblemáticos aqui de Portugal. Que churrinho, que amor! Tô mostrando pra vocês. Ai, bebê! Ai, que coisa mais rica! A gente tá acordado já, é! Bebejão! Ai, gente, tô... Ai, tá friozinho, hein? Não trouxe blusa, mas também daqui a pouco já esquenta, né? Seis e meia, gente. Ai, mas olha que delícia se acordar assim, não tem ninguém. Vou virar aqui pra vocês verem, peraí. Olha que riqueza, gente! Essas, esses passarinhos aqui, são tudo mãezinha, ó. Eu passei aqui outro dia, eu achei que eles ficassem pra... Tivessem abrigo, né? Mas não é abrigo da... Dos passarinhos grandelinhos. Olha que graça o ninhozinho dele, gente, olha. Tá vendo? Ali, vou ver se eu ponho um zoom. Olha, quanto ninho de passarinho. Que gracinha, gente! As mãezinhas vão lá... Pra cuidar dos... Dos filhotinhos. Olha que amor! É demais e rico, né? Então, voltando pra mim de novo, né? Eu resolvi que eu vou lá... Segundo o Google, dá três quilômetros pra ir, três pra voltar. Mas quando eu fui lá naquela ponte lá, ele é mais longe do que aquela ponte que eu fui aquele dia lá com vocês, né? Do Rio Zezere. Segundo o Google, aqui ele diz que são três quilômetros pra ir, três pra voltar. Mas lá na ponte deu quatro quilômetros até Belmonte. Então, deu oito quilômetros e de volta, né? Não sei. Vamos ver chegando lá se eu pego alguma informação. Mas como é mais longe, provavelmente que eu naquele dia demorei três horas. Hoje eu vou demorar umas quatro, cinco horas pra ir e voltar, né? Vamos ver aí como que eu vou resistir aí essa minha... Como fala? Essa minha empenho. Olha lá, vira direito. Já tá funcionando o GPS. Trouxe água. Trouxe a minha câmera porque eu quero fotografar lá. Porque é muito bonito. Quero fazer umas fotos porque a pé, pelo menos, eu não volto mais lá, né? Não sei também, né? Porque às vezes eu falo que não vou. Aí acabo indo. Então, gente, bora lá comigo conhecer a Torre de Cento Nelas. Sedérrimo aqui em Belmonte hoje. Seis e meia da manhã. Consegui fazer esse empenho aqui. E vamos ver se vai... Como que vai ser o meu físico, a minha superação física até lá. Então, bora lá. Não vou filmar essa parte aqui que é centro da cidade. Vocês já conhecem, tá? Chegar mais lá na estrada, eu já começo a filmar pra vocês. Na ida sempre demora um pouco mais. Porque eu vou filmando pra vocês, né? Depois da volta... Depois da volta eu acabo desligando a câmera, né? E venho mais caminhando mesmo. Já guardo um pouquinho mais de energia pra caminhada. Então, eu acabo vindo um pouquinho mais rápido, né? Do que eu tô indo lá. Então, bora lá. Vou desligar um pouquinho aqui. Mais pra frente eu ligo. Gente, olha se o silêncio não é maravilhoso. É que vocês não vão enxergar lá no castelo a quantidade de passarinho voando lá na torre do castelo, gente. Ai, só suspirando mesmo, né? Gente, o que mata é que na ida sempre descida, né? Pois a volta, essa subidaiada aqui, acaba com a gente, viu? Ui, ai, 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 ai. Mas vamos lá, né? Às vezes acho que é tão longe, no final das contas tá virando esquina ali, né? Porque não dá pra ter muita noção com esse... Ui, 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 espinho. Não dá pra ter muita noção com esse Google, não. Porque, como disse, ele fala uma coisa, a gente vai ver a outra. Ai, eu vejo essas estradas assim. Acho muito bonito, viu? Já tá começando o movimento, ó. Às seis e meia da manhã, nem sete horas ainda. Já tem bastante carro já começando a andar, aí. Ai, olha que lindo. Eu acho que deve ser lá, ó. Lá naquela aldeia lá. Vamos ver. Vou desligar um pouquinho, mais pra frente eu ligo, tá? Gente, vim parar aqui no Intermachê. Dei uma volta danada aqui. É o que o pessoal ensina pra gente, o caminho de carro, né? E eu não tava me encontrando no GPS. Indo lá por trás, era mais perto. Acabei vindo pelo lugar mais longe. Mas tá bom. Vamos seguir o GPS aqui. Que em algum lugar nós vamos sair, né? Se não sair, volta por trás, né? Fácil. No final das contas, às vezes tá tão pertinho. A gente não sabe, né? Mas vamos lá. Eu vou desligar aqui. Então, ó. Nós estamos aqui no Intermachê. Já vim aqui com vocês. Ó, o ginásio, o gímen no esportivo. Vou virar aqui à direita, tá? Mais ali na frente eu ligo de novo. Ah, aqui vocês não filmei pra vocês ainda. Eu já vim aqui, mas eu não cheguei a fazer vídeo. Eu fiz só foto quando eu vim filmar aqui pra vocês, tá? Aqui tem umas estátuas de um... Como chama aquele senhor que faz coisa de ovelha? Pastor, né? Um pastorzinho de ovelha e umas ovelhinhas. Tá tão bonitinho, gente, que parece de verdade. Vou desligar aqui. Vou ligar mais lá na frente. Vire à esquerda. Olha, gente, que bonitinho, ó. Câmara Municipal de Belmonte, rotunda do sítio do Vale. Homenagem ao pastor pela sua importância no desenvolvimento da cultura da economia rural do município, que se mantém ainda nos dias de hoje. Olha, que bonitinho, gente. Deixa eu pegar contra o sol. Quer dizer, a favor do sol, né? Contra o sol, já tô. Deixa eu pegar lá pra vocês verem. Eu já vim fazer foto aqui. Já tenho foto do lado do pastor, sabe? Agora, no final das contas, acabei colocando a minha máquina aqui no pescoço. A outra. Porque a gente vai... Eu não sei se eu venho, acabo vindo pelo mesmo caminho, né? Aproveitar também a luz do sol. E vou fazer já umas fotos aqui, sabe? Apesar de tomar um pouco mais de tempo, mas eu vou caminhando de boinha. Depois, na volta, quando eu pego ali subida, daí eu venho sem nada nas mãos. Vou fazer assim, ver se dá certo. Bonitinho, né, gente? Eu fico toda atrapalhada quando tenho que fazer as duas coisas juntas, viu? Mas, ó, vou descer aqui. Apesar de que o GPS mande reto ali, ó, eu vou descer aqui pra mostrar esse parque aqui pra vocês. Eu acho que é o Parque Santiago aqui. Olha! Tem mais uma escada lá. Tem mais uma escada lá. Onde será que vai lá? Que bonito, ó. Aí a gente desce aqui, ó, nesse Parque Santiago. Tem onde, como fala, estacionar a Motorhome de grátis também, ó. Sei que tem Motorhome e quer vir aqui. Tem esse parque gratuito aqui de Belmonte com parte de elétrica e também com a parte de água, ó. Já vim aqui. Então, vou descer aqui e depois eu subo de novo pra mostrar pra vocês. Eu acho que sabe quem que já... Ah, aqui tá fechado. Já veio aqui mostrar também. Foi a Mariana Eulino. Já assisti um vídeo dela mostrando aqui com a filhinha dela. Veio aqui uma vez. Mostrou o banheiro e tal. Aqui as academias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Muito gostoso. Aí eu vou mostrar lá embaixo. Aqui, ó, na verdade, seria a rodoviária de Belmonte, sabe? Olha que bonito, gente. Seria a rodoviária de Belmonte, mas não tem um local, assim, né, específico. Tem um... Tem só um restaurante aqui na frente, ó. Que ele vende as passagens e o ponto do ônibus é aqui, ó. Nessa casela aqui. Gazela, casela. Essa gazela. Aqui que para os ônibus, ó. Tá vendo? Se quiser ir pra Lisboa, tá? Ó, tem ônibus aqui direto, ó. Entendeu? Praça Santiago. Depois eu quero ver o que é aquela coisa lá em cima, ó. Será que é lá, né? Aquelas pedras lá. Vou perguntar pra esse senhor aqui. Desligar aqui e perguntar pra ele o que é. Olha, gente. Esse espaço aqui, então, ó. É pra motorhome. Então, tem ali água e tem também... Aqui são estacionamentos, ó. Pra quatro motorhomes, ó. E daí ali já seria pra ônibus. Então, aqui a gente pega o ônibus que vai pra Lisboa, tal. Compra ali naquele... Naquele restaurante ali. E aqui você para, né? Você para com o seu motorhome. Não é? Não parece que outro dia eu tinha visto aqui a parte de elétrica pra cada... Pra cada estacionamento. Só tem a água aqui. Água. Água, água. Água e objetos. Não tem eletricidade, não. Achei que tivesse eletricidade, mas não tem. Agora vamos ver aqui pra onde que eu tenho que ir. Vou fazer umas fotos aqui também que tá bem bonito, tá? Desligar. 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 Desligar.